O processo já está aberto para comercialização de terrenos na área da pista e do entorno do aeroporto municipal Paulo Abdala. Na primeira etapa, feita em novembro do ano passado, foram comercializados 49 terrenos, a maioria para compradores de Francisco Beltrão. Nessa nova etapa, a meta é comercializar 54 terrenos, que variam de 400 metros a 1.100 metros quadrados. Todo o processo está disponível no site da Prefeitura franciscobeltrão.pr.gov.br. Os lances serão aceitos a partir das 8 da manhã da segunda-feira, dia 27 de maio, até às 5 da tarde do dia 4 de junho. O pagamento será à vista com desconto ou parcelado em até 36 vezes. No à vista, o interessado que fez a arrematação do lance pode pagar com 10% de desconto. Essa é a vista, para você entender, em até 5 dias após o fechamento do leilão. Todas as informações do edital estão disponíveis na página da Prefeitura franciscobeltrão.pr.gov.br. O novo aeroporto de Francisco Beltrão já está sendo construído na linha Gaúcha, próximo à rodovia de acesso à Ampere. A pista poderá ter até 1.800 metros e a Prefeitura está providenciando todos os licenciamentos para iniciar o projeto, que será feito com recursos arrecadados com o leilão de terrenos da pista atual. O término está estimado em até 36 meses, que é o prazo, inclusive, que o aeroporto antigo, que nós estamos leiluando as áreas, ele vai estar disponível para a operação. Então, nesse meio tempo, nesse período de 36 meses, espera-se que o município consiga construir, homologar e colocar em operação o novo aeroporto. E passo seguinte, que ele vai desmobilizar todas as operações na antiga área. Quem comprar aqui, então, é depois dessa desmobilização. Exatamente. Após feito a arrematação, é feito um termo de arrematação que o interessado já fica ciente. Essa condição já está prevista no edital, que só terá posse definitiva a partir dos 36 meses.